Eu queria anunciar da tribuna do Senado que, do dia 5 até hoje, realizou-se aqui na capital federal, em Brasília, o Fórum da Biodiversidade das Américas, senador Mozarildo. Esse fórum compreendeu, na verdade, três grandes eventos. O primeiro seminário da biodiversidade do Mercosul, o próprio Fórum da Biodiversidade das Américas e a 19ª reunião dos Jardins Botânicos Brasileiros. No que diz respeito ao seminário no âmbito do Mercosul, senador Mozarildo, esse grande evento ocorreu de uma iniciativa nossa no Parlamento do Mercosul. Propomos a realização desse evento para introduzir no âmbito do Mercosul a discussão de mais um tema importantíssimo, a biodiversidade, as questões afetas ao meio ambiente. Devo dizer, olha, que o evento, e acompanhei, para e passo, a realização desse evento, que reuniu parlamentares do Mercosul, técnicos, cientistas, além daqueles ligados às organizações brasileiras, técnicos e cientistas dos demais países do Mercosul, de outras partes da América, em discussões de alto nível, eu chamei sempre a atenção dos participantes desses eventos para a necessidade de sairmos desses encontros com algumas proposições concretas, até para aproveitar a oportunidade. Foram centenas de pessoas que se reuniram, pessoas dedicadas à causa dos jardins botânicos, das entidades ambientais, que cuidam da questão do meio ambiente, da biodiversidade. Eu, a partir do Parlamento do Mercosul, considero que não chegaremos sequer perto, senador Edson Lobão, de um processo de integração da nossa região, se o Mercosul continuar voltado quase que exclusivamente às questões comerciais. O Mercosul, lamentavelmente, ainda hoje, é um grande amontoado de interesses comerciais. As questões que dizem respeito às expectativas, os anseios mais próximos da população, sempre passaram meio ao largo. Com o advento do Parlamento do Mercosul, questões que não tinham, assim, grande repercussão no âmbito do Mercosul,